E aí clã, Sheldão aqui. Hoje a gente está vindo com pseudo regalia. Metroidvania indie sensacional para PC. Tem uma pegada retro, lembra um pouco os jogos de Nintendo 64. Vamos lá brincar um pouquinho. Muito bem, tem um cabritinho preso. Por algum motivo, tem um espelho dentro da prisão. Oh! De Lap Dead Dungeon, está aqui nossa personagem. Ela é uma cabritinha. E pula, é isso. Inicialmente é só isso. A gente não tem nem ataque. Os gráficos, para mim, lembram muito Nintendo 64 e a transição das áreas lembram até Mega Man 64. Por algum motivo, os cabritinhos estão presos. Olha! Movimentação incrível. Dream Breaker. Pegamos uma arma aí. Olha! O jeito que ela segura. Tipo um... Cacetete. Pelo menos da forma que ela está segurando. Olha! Primeiro inimigo. Primeiro inimigo. Tomando dano. Tomando dano de um bicho que praticamente nem... deu moral pra gente. A gente só bateu nele. Ok. A gente veio daqui. Hum... Ali tem uma parede com card que quebra. Ali tem um item com card que a gente não alcança. tem uma parede com card. Muito bem. Os cristais salvo. E só vamos. Vamos ver. Um trem bem esquisito. Vamos subindo. Vai recuperar o HP sozinho? Olha! Já começou a ficar feio aqui em cima. Vamos descer aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Só dá pra conversar com o cabretinho. O que está morto deve ficar morto. Está morto. Deveria ficar morto. Tá. Mas ele voltou. Ok. Alguém não está... Não está tão morto assim. Não está tão morto. Ele não resgata os cabretinhos? Ui! Quarta caminha. A intenção nossa é... Vou jogar até chegar na próxima fase, o que parece, pelo menos uma próxima área. Olha! Da hora, hein? Ela deve ser uma dessas cabras montanhesas, né? Aqui a gente não tem o que fazer, mas tem uma fresta ali. Dá para quebrar as coisas? Não! Ali tem outra fresta. Mais um upgrade? Com certeza, né? Muito bem, podemos deslizar. O jogo não está em português, mas o foco não é história, acho que é jogabilidade. Não dá para quebrar as gaiolas. É uma baita força no braço. A gente já pegou aqui o poder. Vamos salvar, né? Eu não sei como é que funciona. Até agora não tem nada que... Foi alguma ameaça mesmo. Ele está com cara de que dá para subir. Nossa, quantos cabritinhos. Todos presos, tadinhos. Aqui é uma área inacessível, por enquanto. Aqui também tem um... A gente vai memorizando. É um metroidvane, então as áreas devem ser revisitadas. O que é isso aqui? Tá, acho fechadura. O cabritinho aqui. Tá, ele mencionou o tal de Strong Eyes. Vamos subir aqui. A gente não conseguirá sair daqui antes de enfrentar o tal de Strong Eyes. Bom, nada foi perdido, então não tem problema. Tem um menininho. Tem um menininho. Tem um menininho. Tem um menininho. Tem uma carga. Tem um menininho. Bicho é brabíssimo. A gente precisa dar arma para pegar o HP Uma boa oportunidade para agredir ele quando ele pula A gente tem bastante medo O que é isso? de novo. Vai que trabalho. Nossa, que trampo que deu! Difícil, hein? Pegamos a chave, agora a gente pode atravessar aquela área ali. Mas a gente não pegou nada que nos faça pular mais alto. Vou salvar. Recarrega o negócio. Que maravilha! Hum... ali embaixo está com cara da área inicial. A gente foi meio que subindo, né? Não sei se vocês tiveram essa sensação. Castelo de Sansa. Mudou aí, hein? As estátuas são muito parecidas com o cara que a gente enfrentou. Estou aqui com armadura e bracinhos. Não, está com os dois bracinhos. Um lobo. Bom, tem um cabretinho aqui, vamos conversar com ele. Os cristais são bem legais, né? Eles me fazem sentir seguro. Acho que eu vou lambê-los. Deve estar cheio de minerais. Que maravilha! Vamos derrotar esses bichinhos. Já pensou se eu pego ali, que da hora. Tem uma baita estátua. Tem bastante inimiga essa área. Tem um upgrade bem aqui. Peca, peca. A indignação. A gente fica mais forte. O que mais que este jogo tem? Parece que você tem umas roupinhas diferentes. Bom, bem legal. A gente pediu para o desenvolvedor uma chave agradecer pela disponibilidade. A gente vai encerrar por aqui. Agradecer ao desenvolvedor por ter disponibilizado aqui. para a gente. É um jogo baratinho. Acho que vale a pena conferir de 2 a 3 horas de gameplay. Se se perder até mais. Se explorar acho que tudo, né? Deve render um pouco mais. Gostaram da nossa gameplay? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Dá um like aos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Esse é um jogo indie raiz, né? Foi feito por um cara só. Deixa um comentário para a gente que a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Infamizade.